De simplesmente um ser aleatório e divertidinho, o Coco Mágico virou um personagem misterioso. Seria ele um vilão? No entanto, esse não é o tema do vídeo de hoje. Quero dizer, o Coco Mágico é o tema sim, mas será falando dos easter eggs relacionados a ele. Easter eggs são nada mais nada menos que brincadeiras, zoeiras, coisas escondidas em algum material, seja ele um jogo, uma série, um desenho. E em Irmão do Jorel não foi diferente. Caso vocês não saibam, na terceira temporada do desenho, o Coco Mágico apareceu escondido em vários episódios. Vou deixar no vídeo na descrição a primeira parte dessa pequena série, onde eu tento mostrar onde The Magic Coconut apareceu nos 13 primeiros episódios da terceira temporada. Mas faltaram outros 13 episódios para assim concluir a temporada 3. E será que o Coco Mágico continua aparecendo de easter egg? Vamos conferir nesse vídeo. Saudações amigos, saudações! Eu sou o Jogapen, e antes que prossegamos com a verificação easter egg-zística, me falaram que se vocês derem o joinha, compartilharem esse vídeo com os amigos e clicarem no sino do poder, o Irmão do Jorel falará o verdadeiro nome dele no primeiro episódio da quarta temporada! Ok, é zoeira, ele não vai falar, é zoeira. Mas se vocês fizerem isso, apoiarão a Bessu Mano Jogapen, e assim também poderem saber que querem mais vídeos desse incrível desenho do Cartoon Network? Agora vamos que vamos ao vídeo! No episódio 14 da terceira temporada, Jornal do Quintal Urgente, no minuto 3 e 27, o Coco Mágico aparece na plateia de amigos do Jorel's Brother, assistindo a gravação do Jornal do Quintal. No episódio 15 da terceira temporada, a vida é muito curta pra gostar de futebol, eu não achei o Coco Mágico. Se vocês acharam, digam nos comentários onde ele está. No episódio 16, Carnaval a qualquer momento, no tempo 3 e 55, o Coco Mágico aparece na multidão que está assistindo ao desfile de Carnaval. No episódio 17, Steve vs Sidney, eu não encontrei o Coco Mágico não. Vocês encontraram? Parece que o Coco Mágico não gosta muito de arte, pois no episódio 18, Meu Amigo Vicente, eu também não o encontrei não. E vocês, irmãos? Viram o Coco Mágico em algum lugar do capítulo? Igualmente nessa sequência de episódios, o episódio 19, Revolução das Coisas, parece também não ter a presença do ilustre Coco Mágico. Se vocês o encontraram, digam nos comentários. Depois de 3 episódios seguidos, sem o Coco Mágico aparecer, eu comecei a refletir. Se uma pessoa está no terceiro andar de um prédio e alguém subiu no primeiro andar para o segundo andar, em relação a essa primeira pessoa, é possível dizer que a segunda pessoa subiu para baixo? Decidi então seguir em uma longa jornada pelo mundo, em busca de uma resposta para as minhas indagações. Escalei montanhas, desci montes, desbravei cachoeiras e me aventurei por todo o globo. Então, em uma das minhas aventuras, parei em um pequeno quiosque, localizado no ponto mais alto das montanhas de Chuchu-in-Chun-Flein. Lá, um simpático eremita chamado Lesoneg, vendo minha angústia, veio conversar comigo. Rapaz, o que te aflinges? Seu Lenoseg, eu já não sei mais no que acreditar. Rapaz, em momentos assim, devemos consultar a Caixa Milenar. Caixa Milenar? Sim! Nesse momento, da manga esquerda de sua túnica, o Sr. Lenoseg retirou um retângulo cinza, com esferas coloridas, com cifras místicas abaixo de cada uma dessas esferas. Era um controle remoto. Então, ligou a TV do quiosque! Assim que nem um milagre, adivinha qual programa estava passando na televisão justamente naquele momento? Um programa de culinário aleatório. Mas ali, em um dos pratos de figuração desse programa, para enfeitar a ambientação, tinha algo que me trouxe lembranças. Uma tigela. E essa tigela me recordou uma ocasião na qual eu comi cereais dias atrás. Lembrança essa que me deixou com esperanças novamente. É só isso mesmo. Amo cereal. Feliz de novo. Falei para o sábio senhor. Muito obrigado, Lenoseg. Seguirei minha jornada agora. Se eu pensava que havia me surpreendido o suficiente no meu caminho, jamais pude estar tão enganado. Subitamente, Lesoneg profere. Mas eu não sou o Lenoseg. Eu sou... Jezonel, mestre dos disfarces! Jezonel? Eu mesmo, joga pé, hein? Dê um autógrafo! Vocês que são de algo sumariamente importante, joga pé, hein? A caixa milenar. A caixa milenar? Sim. Caixa... Milenar. A caixa milenar. É claro. Caixa milenar. Sim. Sim, exatamente. Caixa milenar. C. Aixa. M. E Lenar. C. M. C. M. C. M. C. M. É claro, cara! É algo muito importante que começa com a letra C e também com a letra M. Exatamente, joga pé, hein? Meus cereais matinais! Oh, valeu, Jezonel. A caixa mística me lembrou deles, mas eu já havia esquecido. Será que tem aqui cereal no quiosque? Depois de concluir meus pensamentos, virei para olhar Jezonel, mas o mestre dos disfarces não estava lá. Provavelmente foi ajudar outra alma vagante com seus sábios ensinamentos. Assim, decidi seguir meu caminho. Mas acabei tropeçando na escada do quiosque e o tropeço causou um inchaço no meu dedo mindinho. Ao olhar o formato circular daquele inchaço, lembrei-me de uma bola de boliche. E ao me recordar desse objeto, a lembrança de jogar boliche com meus amigos veio à mente. E um dos meus amigos, o pior jogador de boliche da turma, é um antigo sobrevivente de quando ficou preso em uma ilha deserta. Ele passou 20 dias naquela ilha. E, na maioria desses dias, ele sobreviveu se alimentando de apenas um dos nutrientes do lugar. Cocos. Cocos? Sim, essa palavra veio aos meus pensamentos e me recordei do quão mágicos os cocos foram para o meu amigo. Salvando-o em um momento de crise. Cocos. Mágicos? Coco mágico! Ai! 20 dias! 20! Episódio 20! Sim! Sim! Ainda há esperança! Dessa forma, voando em um pardal dragão dos Himalaias, retornei para a minha casa, caindo do teto direto na minha cadeira do computador, que estava apenas esperando eu voltar ao meu trabalho. Completamente cheio de esperança e determinação, voltei para procurar o coco mágico no episódio 20, o clã das sandálias voadoras. E eu sabia. Eu sempre soube! Não foi em vão! Os easter eggs existem! No minuto 6 e 25 desse capítulo, lá está ele novamente, o coco mágico no canto superior direito, em seu habitat natural, um coqueiro. A pergunta que não quero calar é... É um coqueiro mágico? Assim, surge o coco mágico dele? No episódio 21, a última videolocadora do mundo, o coco mágico não aparece de easter egg. Ele literalmente aparece na tela, para ser visto por todos, ensinando sobre as antigas videolocadoras. Além disso, ele faz um olhar meio estranho, que é nada mais nada menos do que um sinal de algo que acontecerá lá para o final da terceira temporada. Já no capítulo 22, o high five perdido, o misterioso coco mágico novamente não apareceu. Vocês o acharam? Contudo, ele já aparece novamente. No episódio 23, Pombo Boy, no minuto 5 e 44, o coco mágico aparece atrás de uma placa na convenção de super-heróis. Voltando àquele quase padrão de aparecer em um e não aparecer em outro, alternadamente, né? No episódio 24, hashtag arte, também não encontrei o coco mágico. E é claro, se vocês o encontraram, digam nos comentários a localização dele. Mas aí ele volta. No episódio 25, curtição sem limites, no minuto 4 e 43, ali do lado de fora do ringue, o coco mágico assiste a luta do seu Edson, versus o Sidney Seagall. E logo depois, no tempo 4 e 47, na tela do cinema, o coco mágico está lá novamente. No minuto 4 e 54, o coco mágico está ali de novo no ringue, de forma contínua. Finalizando as aparições nesse episódio 25, no tempo 10 e 40, naquelas imagens finais, costumeiras dos episódios, essa imagem é, digamos, macabra. Um macabro que difere de todas, ou a grande maioria, das imagens finais dos episódios. Nela, o coco mágico está com uma cara do mar, do mar mesmo, com uma aparência de ar completamente diferente do que o coco mágico mostrou até agora. Na minha opinião, o episódio 25 é uma chave. Chave essa que ativa a ignição de mudança do desenho Irmão do Jorel. Uma grande e importante mudança. E o coco mágico está estritamente envolvido nessas alterações e na história de Irmão do Jorel. Muito mais do que imaginávamos até então. O fato do coco mágico aparecer tanto nesse episódio 25, seria um prerúdio, uma prévia do que será tratado no final da terceira temporada de Irmão do Jorel. Seria uma forma de simbolizar a importância desse coco para o enredo e do que virá. Algo que mudará tudo. Algo que acontecerá no evento que surgiu nesse episódio também. O festival Rock and Sprock. Assim, sem mais delongas, vamos para o episódio final. No último episódio da terceira temporada de Irmão do Jorel, o episódio 26, Rock and Sprock. Quando o seu Edson dá um choque de realidade para o Wanderlei, no minuto 3 e 26, o coco mágico aparece em rápidos frames, em exatos 3 frames. Enquanto diz o seu característico... No primeiro, ele aparece diferente, mas com seu rosto de sempre. Porém, nos frames seguintes, ele aparece com aquela cara do mar... Não tão do mar... Quanto a imagem final do episódio 25, né? Mas ainda assim... Do mar... E ele se aproxima da tela. Seriam quase... Jump Skates? No tempo 4 e 14, na plateia que atrapalha o seu Edson a chegar no palco do show, o coco mágico está ali, risonho. O modo que as pessoas agem, parece que elas estão sendo manipuladas para atrapalhar o Edson, para que ele não fale a verdade. E quem parece manipulá-las é o coco mágico. No minuto 6, enquanto o Wanderlei tenta ajudar o seu Edson e o irmão do Jorel, o coco mágico volta a aparecer em rápidos frames. E adivinha, hein? Está fazendo a cara... Aquela cara do... 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 Mal. Parecendo atrapalhar o Wanderlei, mexendo com a mente dele. No instante 10 e 13, assim que o irmão do Jorel foi falar o nome dele, lá aparece o coco mágico de novo em frames e falando o... Mas agora com uma cara não tão maligna, e sim com uma iluminação maligna. É o que eu iria dizer, mas um dos últimos frames dele... Lá está o coco mágico com uma cara não maligna. De novo, o seu Edson confirma os seus pensamentos e é moldado na imagem final do episódio, tendo também o coco mágico ali. No encerramento do episódio, The Magic Coconut aparece e está prestes a dar uma aula de metalinguagem. Contudo, o brabo seu Edson o interrompe e depois ele vai guiando seu Edson até Danusa na roda gigante, para que ele dê um beijo nela, assim que nem falou no episódio em questão. Quando ele está quase a beijando, coco mágico e seu Edson desaparecem. Jorel olha para a tela e diz... E assim termina a terceira temporada de Irmão do Jorel e os easter eggs do coco mágico nela. A partir do episódio 25, acredito que as aparições do coco não viraram tanto easter eggs assim, visto que ele não só apareceu por mais tempo, mas até foi escancarada as aparições dele em relação ao episódio final. O coco mágico é um ser misterioso, e muito mais misterioso do que pensávamos. Seu Edson quase falou a verdade, mas o que faltou é lhe dizer, podemos complementar. Mas não é o vídeo para isso. Vocês acharam o coco mágico nos episódios que eu não encontrei? Diga as localizações nos comentários! Querem mais vídeos do Irmão do Jorel? Diga nos comentários também! A quarta temporada vem aí! O que vocês esperam que acontecerá nela? O que houve com seu Edson no final da temporada? Agradeço por terem assistido até aqui! Eu sou o Jogapen, e se esse é o primeiro vídeo que está assistindo, inscreva-se e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda! Se puderem, por favor, deixar aquele joinha para me apoiar, ajudarão a beça o trabalho do mano Jogapen! Vou deixar no vídeo e na descrição mais dois vídeos de Irmão do Jorel, um de referências do desenho. Cara, são muitas referências! Se fosse fazer um vídeo só disso, meu amigo teria 400 milhões de vídeos! E o outro é a primeira parte dos easter eggs do Coco Mágico, com os 13 primeiros episódios da terceira temporada! Muito obrigado por tudo! E um aaaaaaate!